Era uma vez uma garota chamada Yamato Ayano. Ela era uma pessoa comum e seu pai o afazia de tudo para alegrá-la. Mas até que um dia isso não poderá acontecer. A Ayano era humilhada na escola, tacava as coisas nela e achava uma diferença. A Ayano até tentava fazer ela, mas não dava certo. Ela era uma menina solitária. Ninguém a gostava. Até que um dia ela estava indo para a sua sala. Até a hora que todos começaram a ir em suas salas. A Ayano não tinha pressa. A Ayano era uma garota diferente. Não a gostavam dela. Até que um dia ela encontrou o seu amor verdadeiro. E ela começou a andar. E todos iam para a sua sala. Essas eram as pessoas que ela não gostava tanto. Parecia ser seus amigos. Ela não ligava se chegava atrasada. Ela não ligava se chegava. Se ia para a diretoria. Ela não tinha amigos, amizade e nem mais uma família. Ela começava a se sentar com a turma. E todos o olhando. Todos o fazendo de mal. E o que eu sou? Ninguém gostava dela. Ela era uma menina diferente. Ela quis ficar sozinha. Até que um dia. E André saindo da escola. Começou a sair primeiro que a classe. A professora não tinha chegado. Mas a diretora estava dando aula. Ela estava indo. E sabia que no dia. Que no outro dia. Encontraria o seu amor verdadeiro. Mas. Ela não sabia. Que podia ser alguém. E André. Começou a andar. E não ligar para as outras pessoas que a olhavam. Ela passava por algum lugar. Por outro. E vários. E não ligava se a pessoa era racista. Chata. Feia. Ou linda. Ela só queria saber. Para encontrar o seu. Feiteteiro amor. Ela tentou fazer amizade com o garoto. Mas. As coisas não davam certo. Todos faziam a mesma posição. E ela ficava lá pensando. Por que fazia isso comigo. A vida nunca foi justa. E nunca será. Bom. Ela chegava em sua casa. Guardava a sua mochila. E perguntava. E perguntava. Olha lá para o seu gatinho. Seu gatinho não respondia. Ela sabia que ele era. Bom. Mas agora. Ela o abençoou. É a minha hora de dormir. Várias roupas aqui. Amanhã. Amanhã eu falto aula. Só um dia não ligarão. Mas ela sabia. Que iam ligar. Ela se perguntava. A quem entregarei essa cartinha. Eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho nenhum crush. Nenhum namorado. E ninguém. Mas eu sabia que pelo menos o meu gato. Era a pessoa certa. Era a pessoa boa. Até que um dia. Ela. Largou a sua carta no chão. E foi dormir. Ela sabia que não ia perder essa esperança. E eu isso. Mas teve. Ela sabia. Que todo dia. Teria que acordar essa hora. Ela sabia que ia faltar aula. Então ela não fazia questão. Os dias. Dela. As coisas. E tudo mais pra fazer. Ela achava que o mundo não era justo. E não era. Ela acordava duas da manhã. Todo dia. E as coisas começaram a se repetir. Mas as seis horas da manhã. Ela acordava. E sabia que seria um novo dia. Ela decidiu ir pra escola. Mas ela sabia que um dia seu amor verdadeiro estará ao seu lado. Sempre com você. E tal. Ela só sabia que não queria saber dos outros. Ela se sentia sozinha. Ela se sentia sozinha. Vazia. E muito confusa. Ela. Ela chegava a escola. E via essa garota. Ela se perguntava o porquê. E ao que. Ela fazia ali. Mas ela sabia. Que dentro dela. Ela via as pessoas se divertirem. Se acharem. E tudo mais. Bom. Elas via as pessoas brincando. Se amando. E o que os adolescentes fazem. Mas ela sabia. Que um dia encontraria alguém. Alguém especial. Que ela ame. E fique para sempre. Bom. Está na hora de ir pra sala. Ela sabia que podia invadir uma sala. Falando que era aluna nova. Mas as pessoas falavam que já viam ela. E as coisas. Ela. Se perguntavam. Por que não me amam. Não gostam de mim. E me acham diferente. Ela ficava escondida na escola. E. Só queria saber. De. Uma pessoa que a encontrou um dia. Uma pessoa. Era seu amor. Ela o esperava. E quando essa pessoa. Chegava. Ela se escondia. E se fazia de despercebida. Bom. Ela não liga muito. Para essas coisas. E ela chegava. Na sua sala de aula. Em várias. E aqui está. Esta pessoa. Ela chegava. Na sala de aula. E tentava falar. Só que saiam correndo. E. Ela era pisoteada. Ai. Eu não ligava. Para ela. Todos. Viam. Como ela era. Ai. Ela era. Uma pessoa. Boa. E. Muito. Humilde. Ela queria saber. Para onde os anos. Estavam indo. Então. Junto. Ela foi. Ela sabia. Que era. Uma nova. Mas. Achava melhor. Chamar alguém. Bom. E. Essa pessoa. Seria. O amor. De sua vida. Até que. Um dia. Estava andando. Andando. E o achou. Ele. A falou. Olá. E. Ela. Respondeu. Só que. Daí. Depois. De muitas. Conversas. Ela. Conversou. E. Ele. Começou. A gostar dela. Ele. Começou. Para ela. Daí. Ele. O. A puxou. Ela. Falou. O. Que. Que. É. Isso. E. Saiu. Ela. Sabia. Que. Essa. Era. A pessoa. Boa. Dela. Bom. Então. Depois disso. Ela. Nunca. Quis. Saber. Dele. Ou. Sentar. Com. Ele. Ela. Só. Sentava. Em uma. Mesa. Em uma. Sozinha. E. Solitária. Ela. Sabia. Que. Um dia. Poderia. Ser. Amiga. De alguém. Mas. Bom. Ela. Andava. Andava. E. Sabia. Que. Tinha. Que. Alguém. O. Menino. Não. Parava. De. Segui-la. E. Ela. Andava. Bom. Ela. Sabia. Que. Para. Conquistar. O. Yamato. Só. Tinha. Que. Haver. Uma. Maneira. E. Essa. Maneira. Era. O. Jeito. Dela. O. Jeito. Mais. Prático. Mais. Fácil. E. Esse. Jeito. Era. Aniquilação. Ela. Chamou. Garoto. O. Garoto. Não. Sabia. Por. Que. Consegui-la. Mas. Ele. Sabia. Que. De. Uma. Maneira. Devia. Que. Achá-la. Ele. Corria. Mas. Ela. Sabia. Que. Tinha. Que. Ele. De. 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 Um. Lugar. Aparecia. Cremado. E. Ela. Viu. Que. Jeito. Aniquilação. Até. Que. Um. Ela. Visitou. Os. Demônios. E. Ganhou. Asa. De. Anjo. Ela. Achava. Que. Não. Era. Prático. Mas. Ela. Conseguiu. O. Que. Queria. O. Seu dia. Começou. A ser. Bom. Melhor. Ela. Achava. As pessoas. Não. Que. Não. Eram. Outres. Achava. As pessoas. Estranhas. Ruins. Por. Dentro. Mas. Sabia. Que. Era. Uma. Boa. Pessoa. Por. Fora. As. Pessoas. Começaram. A. Chamar. Polícia. Mas. Ela. Não. Ligava. Bom. Toda hora. Trocava. E. Fazia. Uma. Desculpa. Ela. E. Anderchan. Sabia. Que. Um. Dia. Ela. Ia. Ser. A. Melhor. Pessoa. Ela. Começou. Ir. Nos. Cares. De. Toalha. Ninguém. Percebia. E. Eu. Achava. Maluca. Ela. Não. Ligava. Ela. Só. Queria. Aniquilação. E. Era. Só. Isso. A. Única. Coisa. Que. Ligava. Era. Matar. Torturar. E. Enfim. Ela. Era. Uma. Pessoa. Ruim. Mas. Ligava. Para. O que. Outros. Pensavam. Bom. Ela. Se. Achava. Uma. Pessoa. Boa. Otimista. Mas. Não. Era. Quando. Daí. Ela. Começou. Matar. Todos. Os. Clubes. E. Como. Ela. Era. Uma. Pessoa. Ruim. Enterrava. Todos. Eles. Alguns. Cremados. Torturados. Eram. Pegos. E. Enfim. Ela. Sabia. Que. O. Dia. Dela. Só. Estava. Começando. Ela. Percebeu. Que. Quanto. Mais. Ela. Fazia. Mais. Ele. Se. Interessava. Só. Que. Ele. Não. Sabia. Que. Existia. Ele. Esqueceu. De. Tudo. Que. Aconteceu. E. Não. Ligou. Mais. Para. Ela. Ela. Se. Sentiu. Solitária. E. Daí. Que. Começou. Matar. As. Pessoas. Não. Gostar. Delas. Ela. E. Ela. Só. Não. Matava. Pessoas. Do. Clube. De. Futebol. Algumas. Matava. Mas. A. Maioria. Sentia. Pena. Então. Não. Ligava. Para. O que. Acontecia. Ao. Que. Dava. Ódio. Ela. Não. Ligava. Para. Ela. Só. Sabia. Que. Matar. Era. Solução. Vão. Até que um dia. Ela. Trocou. E. Isso. E. Havia. Que. Tinha. Mais. Um. Ligazinho. Para. Dona. Do. Clube. Ela. Não. Levava. Mais. Ninguém. Ao. Clube. De. Jardinagem. Pois. Sabia. O que. Ia. Descobrir. Que. Eu. Apegariam. Bom. E. Essas. Coisas. E. Isso. Acabou. Um. Lugazinho. E. Isso. Para. A. A. Dona. Do. Clube. Ninguém. O. A. Via. Ou. A. Perguntava. O que. Acontecia. A. Única. Coisa. Que. Ela. Queria. Era. Matar. E. Era. Matar. Ela. Não. Ligava. Porque. Diziam. Faziam. Choravam. Ou. Gritavam. Bom. Ela. Era. Uma. Pessoa. Humilde. Mas. Eu. 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 Humilde. Por dentro. E. Ruim. Por fora. O que. Ela. Sempre. Ser. E. Ela. Sempre. Dizia. Seja. Humilde. Por dentro. E. Ruim. Por fora. Eu. Ficou. Pois. Sabia. Que. Podia. Dar um. Jeito. Escondendo. Armas. Bolsas. E. Etc. Bom. Era. Isso. Ela. Começou. Treinar. E. Quando. Daí. Ela. Começou. A. Correr. Muito. Rápido. Pois. Sabia. Que. Os. Outros. Não. Iam. Ligar. Porque. Ela. Fazia. E. O. Que. Uma. Maltratava. Bom. A. Aniquilação. Era. A. Melhor. Coisa. Ela. Poderia. Fazer. Dizia. Ela. Achava. Estranho. Achava. Legal. Mas. Não. Ligava. Muito. Ela. Começava. A. Andar. Devagar. Tinha. Que. Fazer. Umas. Coisas. Bom. Começou a cremar corpos Limpar as coisas E tal Limpava, cremava, sangrava Ai não, até que um dia ela pensou A polícia está chegando Eu vou me disfarçar Botou uma roupa qualquer Um cabelo, uma cor, uma face Bom, ela sabia que a polícia não ia achá-la assim Mas ela continuou limpando E com a esperança que a polícia pensaria Não sou eu Não é mesmo? Bom Ela começou a fazer coisas E mais coisas Bom A história ainda não terminou E o que ela fazia Ela achava bom Bom Sempre que era vista Odiava Sempre que era achada Não gostava Sempre que Hum É tudo Bom Ela deixava as bolsas das vítimas ali Pois sabia que se deixavam Saberiam que ia ter um assassino na escola Começariam a investigar Bom Achariam os corpos Mas Ela sabia que não seria pega Até que um dia Ela percebeu uma ligação da polícia Falando que tinha corpos por aí Mas Ela sabia que não era verdade Bom Até que um dia A menina ligou pra polícia Quis Ir até a delegacia E se entregar Bom Pois sabia que não era o certo Mas seu amor precisava de outro Ela pensava Ele tem que ser meu Mas eu não posso É tudo o que eu quero Então ela falou com a polícia E disse que era ela Bom Ela decidiu se integrar Só que Ela não quis Ela correu Correu Mas A correria dela Tentou se Esconder No supermercado Atrás das coisas E tudo Se escondeu E se escondeu A polícia não sabia que ela estava lá A polícia estava atirando Atirando E procurando E procurando Onde ela estava Mas Ela sabia Que não ia sair Ela via a bala Correndo A polícia Perjudicada Bom A polícia atirava Mas Se entregou Ela tentou Aliviar Então Foi bem triste Moral da história Adeus Bom galera Deixem muito like E se inscreve No canal Porque foi muito difícil De fazer Deu muito trabalho Belezinha Então gente Se vocês quiserem Que eu trago mais vídeos No canal De Andara Simulator Ou seja A gente achou Simulator 2018 Que é Uma imitação De Andara Simulator Deixa muito like E se inscreve No canal E até o próximo vídeo Tchau